Está colocado de forma absolutamente despudorada que esse processo só se move pela vontade da figura pequena do presidente da Câmara para satisfação de vinganças pessoais. Do nosso lado, temos a serenidade, o bom direito e o largo apoio daqueles que defendem a democracia. Isso é suficiente para nos dar uma imensa confiança na justiça e na vitória.